Começa agora o segundo bloco do Visão Técnica, agora a gente vai analisar as Blue Chips da Bolsa, depois o Rafael vai deixar aqui umas ações como sugestão de compra para a semana que vem. Vamos começar pela Petrobras? Vamos, vamos. A Petrobras, ao contrário dos demais Blue Chips, hoje, na sexta-feira, teve um comportamento até um pouco diferenciado. Necessariamente, a Petrobras está oscilando por conta do barril do petróleo, do tipo Brent, que é o negociado em Londres. Ontem saiu uma matéria curtinha na Forbes, dizendo que, até engraçada um pouco a matéria, porque ela diz o seguinte, esqueça o impeachment, a Bolsa no Brasil sobe porque o petróleo está subindo. A matéria, digamos que ela está 40% certa, que o petróleo tem a sua influência na Petrobras, que causa impacto no mercado, mas não tem como ignorar o processo de impeachment, que conduz todo o processo de atividade econômica, política econômica e por aí vai. E a Petrobras, ela tem sido muito influenciada por conta do petróleo. Eu, até nos domingos passados, eu dei um alerta, o petróleo poderia cair, etc., mas fui violinado em todas as instâncias, em todos os movimentos. Quando eu achava aquela venda, aí caía um, dois pregões e depois disparava de novo. E aí, portanto, não consegui pegar um bom momento de venda de petróleo, e o que acabou também acarretando não pegar um bom momento na Petro. Vamos olhar o gráfico dela aqui, da Petrobras, que hoje testou uma resistência e no Intradê chegou a ser o melhor ponto desde julho de 2015, né? Ou seja, o papel, de fato, está em uma boa tendência de alta e está devendo, agora, de fato, o rompimento aqui do R$ 9,90. Se isso acontecer, tem dois alvos. O primeiro, na região dos R$ 10,17, que seria um alvo bem curtinho, mas o alvo final seria R$ 10,90, R$ 10,80, R$ 10,90, ainda para o curto prazo. O que exige para a próxima semana é um bom comportamento do volume, fazer o OVV descolar de novo, fazer novas máximas, que daí a gente vai ter a confiança nessa alta. Portanto, é um papel que muito me anima, porque realmente o petróleo está acompanhando, está dando fôlego, está catalisando os momentos da Petrobras. Oi, vamos ver vale para quem acha que, às vezes, o feriado pode ficar descansado. Ontem foi um exemplo de que isso não dá para fazer, né? Os ADRs da Vale caíram bem forte ontem e hoje refletiu no preço da ação aqui, contada na Bovisa. Verdade. E aí, a Vale, de fato, é um papel que tem tido um comportamento muito bom por conta do bom noticiário vindo da China, sobre diversos aspectos, atividade econômica, a inflação acelerando o que dá uma pressão de demanda, que é muito bom, dizendo que a atividade está melhorando, a exportação e importação também. E a Vale, propriamente dita, é um papel que ela vem liderando a alta no Ibovespa, disparado, junto com os demais pares do setor. Então, chega uma hora que ela entrega, e quando ela entrega, ela entrega forte. Acho que começou hoje esse processo. Inclusive, boa parte do que eu acho que vai cair na semana que vem, em termos de correção do mercado, é porque vai ser atribuída a esse segmento, propriamente dito, porque todos eles deixaram um sinal de topo bem evidente. Então... Quando você diz aí, é Vale, já pega as hiderúrgicas também, né? Isso, Guadal, Gualgos, Minas, CSN, todos eles em geral. Então, vamos olhar aqui o gráfico da Vale. Eu estou vendo uma correção, tem um gap para fechar no intraday ainda aqui no 14,85, 86. Eu acho que pode chegar até lá, mas eu acho que o processo de queda da Vale vem até a região dos 14 reais, 13,45, para quem sabe faz um novo fundo e volta a subir. Não significa que essa queda é que acabou a alta e que o processo de tendência se encerrou. Não, eu acho que o papel tem um pouco para corrigir, até mesmo por simetria, por conta desse lado esquerdo aqui. Quer dizer, você traça uma linha vertical aqui, ele vem com essa queda, vem com essa alta. Aí depois ele vem com esse enrosco, o enrosco acontece. Nova alta, aqui foi a queda. E agora nada mais justo que o papel ficar um pouco de lado, como está acontecendo aqui nesse lado, para depois potencializar as novas altas. Eu acho que a tendência de alta é bem evidente, mas alguma correção vem pelo caminho. Sinceramente, Paula, eu acho que se eu tivesse comprado Vale na quarta-feira, hoje eu estaria extremamente preocupado, não só porque caiu 9%, mas sim pelo espaço que o papel tem de mais para cair do que para subir, por conta da relação do escritório, que já não está tão favorável assim. É um alerta amarelo para quem estiver posicionado em Vale. Mas então quem está comprado, o melhor a fazer agora seria sair do papel mesmo? Eu estoparia na condição de estopar para buscá-la em uma melhor oportunidade. Acredito no papel, que fique claro isso. Eu acho que no médio prazo o papel tente a continuar subindo. Continuo acreditando que a Bolsa sobe também, a Vale vai ser responsável por isso. Mas eu acho que alguma correção precisa acontecer. Em função dos fortes sinais de topo dados hoje no intraday e no diário, eu acho que a correção começa a partir da semana que vem. Você falou de siderúrgicas, vamos olhar a CSN, que é uma das que mais vem chamando a atenção nesses últimos dias? Vamos. Vamos olhar a CSN e também, repara, a amplitude dos kêndros diminuíram bastante. E é legal olhar esses dois kêndros aqui, se a gente olhar o gráfico, esses dois kêndros aqui, ele tem uma combinação de topo muito evidente. Um padrão de estrela ou tempestade à vista, quem quiser colocar dessa maneira. E pela teoria dos kêndros, né, toda vez que forma um padrão desse, que é blended kêndros, você junta esses dois kêndros e forma um padrão de topo. Naturalmente, tem de ser a ideia de que volta pra máxima dele pra fazer um novo teste pra cair. Exatamente o que aconteceu. Então, qualquer número abaixo, pra semana que vem, qualquer número abaixo de 12,99 de CSN, eu também vejo espaço pra alguma correção. E aí, com o mesmo discurso que eu apliquei com a Vale, eu não acho que é uma queda pra acabar a tendência de alta. Mas é uma queda que eu acho que pode potencializar novas altas. É diferente do ponto de vista daquela que você pede pra encerrar absolutamente tudo, porque vai cair e não vai subir. Eu já acho diferente. Eu acho que é uma queda, uma correção, pra possibilitar novas compras mais adiante. Agora, você tava comentando, Petrobras com petróleo, né, Vale com minério. Hoje a gente viu o minério cair nos 6% também. É um movimento que vem junto, né. E aí, aliado a isso, ainda é um relatório do Goldman Sachs colocando minério pra 35 reais. E hoje tá na casa de 66. Exatamente. Então, também é um fator que pode trazer um... Exatamente. Um certo peso pro papel, né. Vamos ver bancos agora? Vamos. Itaú. E aí, esse papel, acho que já veio na frente. Era o papel, na semana passada, que eu tava dizendo que seria o índice, no caso, o setor financeiro que ia mais corrigir. Acertou bem a análise, ao longo da semana foi o que mais caiu, corrigiu mesmo. Existe, sim, a possibilidade de fazer um topo duplo, né. Tem um primeiro topo aqui com esse eixo, depois um outro topo, de forma que comece uma correção, né. E vem com o alvo aqui em 30 e 30, até a faixa dos 29 e 50. Acaba combinando também com a própria análise da Vale, da CCN que a gente fez, entre vários outros papéis que estão realmente em região de objetivo e que merece alguma correção, nem que seja por um curto espaço de tempo. Agora, no quadro geral, a gente pode forçar um pouco a barra, né. Tem, sim, de fato, uma região de suporte aqui e uma grande resistência. Então, tá consolidado. Essa consolidação, ao meu ver, ela é até positiva, porque ao menos não é veste de tendência, deixa na lenga-lenga, o mercado se potencializa para uma nova pernada de alta. Eu continuo acreditando que a bolsa sobe, mas eu acho que está realmente muito travado ali, batendo cabeça no teto. 53,700, de fato, é um número muito, muito forte. Bateu diversas vezes lá, não conseguiu romper. É um número que coincide com trade line de baixa, retrações de Fibonacci. Portanto, nada mais justo que alguma correção, mas sem pessimismo, sem terrorismo contra a queda. Eu acho que ela vem de novo, pode vir só no intraday, pode vir em um ou dois dias, para a gente, de novo, voltar a comprar, porque eu acho que o processo de impeachment ainda determina as novas altas e também, se as comodem melhorarem, também acaba determinando por um novo alvo que a gente traçou no primeiro bloco. Bom, agora, para a gente finalizar o programa, vamos passar para aquelas ações que você falou e que poderiam ser apostas para a semana que vem. Isso, duas compras que a gente deu hoje e, por acaso, muito fora da curva, né? Não esperava que fosse dar, mas no intraday acabou andando bastante. Primeiro, a Eletrobras. Está aqui, a Eletrobras rompeu a resistência aqui no 15,55, 15,60. Essa foi a primeira condição de compra maravilhosa. Se você colocar pelo gráfico semanal, ela está fazendo um zigue-zague ascendente com o volume melhorando, com o alvo, primeiramente aqui no 12,70, depois lá em cima no 15,25. E o outro papel... Agora, oi? Quem está fora do papel, pode comprar na segunda-feira? Acho que pode. Pode sim, contanto que não se incomode com o stop aqui pouco abaixo de 11,20. Tem que fazer a conta e falar, bom, eu aceito a perder até 11,20? Sim, se for esse o caso, pode comprar o papel. Se achar que o stop está muito longo, que é uma perda além daquela que ele está acostumado a ter, etc., era melhor não fazer, até porque o papel na sessão de hoje andou 7%, então é algo que você tem que ter isso colocado no seu manejo de risco para não sofrer grandes surpresas. E o outro papel também que surpreendeu bastante hoje e que foi recomendação do Domingo com o Rafi passado, seja para compra ou para venda, era a TIM. As ações da TIM, ele tinha possibilidade de venda quando perdeu 7,08, possível ombro, cabeça e ombro, ou compra quando rompesse o 7,66, 7,67. De fato, a compra veio, o ABV confirmou ela, e aí também, a mesma pergunta que você me fez, poderia fazer aqui também. Quem está fora pode comprar? Eu acredito que sim, desde que ele aguente o stop aqui abaixo do 7,20. Aí eu vejo dois alvos, o primeiro alvo aqui na faixa dos 8,98, 9 reais, e depois na sequência, o alvo final, 10,10. São configurações também que me levam a crer que tem um grande upside. Por quê? Porque eu posso encarar tudo isso aqui como um grande ombro, uma cabeça e um segundo ombro aqui. Então, se eu pegar a altura daqui, da cabeça até o neckline, projetar para cima, ele vai para muito mais além desse alvo que eu coloquei aqui no 10,20. Então, é o papel também que está cheio de potencial. Bom, Rafael, queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Visão Técnica, e já deixar o convite para o pessoal, para o Domingo com o Rafi. Isso aí, 9 horas da noite. 9 horas da noite, no domingo. Isso aí. Bom, bom final de semana. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Tchau. 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 Tchau.